O dia que eu soltei os passarinhos na gaiola Senta que lá vem a história Fui com parração pro meu gato, chego lá no estabelecimento Cheio de gaiola por todo canto, de toda cor, de tamanho e qualidade Uns bichinhos, um mais lento que o outro Tinha um que chega e fazia pena Tristo, tristeza, meu Deus, parecia Trabalhador quando acorda na segunda-feira de manhã esperando a alma voltar pro corpo Deu jeitozinho Eu digo, esse passarinho fez uma revoada na gaiola dele na noite passada Chamou a aspiriquita pra rebolar a raba pra ele Aí tá eu Uma ressaca que não tinha quem curar Olhei pro outro, tinha um tão agitado, tão agitado Parecia que tinha passado a noite no pó, sim O dono foi lá pra dentro do estabelecimento buscar a maquineta pra passar o cartão, né? Eu digo, é agora Só tem o que tava triste, mas esse passarinho saiu da gaiola numa velocidade Que atingiu 100km o Farahã em questão de 2 segundos A falta de uma maquilare, vou no passarinho Do modo, acordando na segunda-feira de manhã Passou uma gota serena pra uma sexta-feira Final de expediente Olhei pro outro passarinho, o do pó Eu digo, calma que os humilhados serão exaltados e hoje chegou o dia Lá vem o dono, encostou e eu falei Oxi, não tem um passarinho aqui Eu digo, seu zéu não gosta de ser cabueta não Não tem, mas eu vi que quando ela abriu a gaiola ele saiu Deu fuga Vai, foi lá pra fora procurar o passarinho Não deu vacilo, soltei o outro, o do pó Eu tenho certeza que a primeira coisa que ele fez Quando ganhou a liberdade dele foi comprar mais pó Agora o outro eu falei, oxi, fugiu mais um Eu digo, pois é, né? Isso aí até me subornou, viu? Ele, como é? Isso é negócio, meu filho Se é você que tá soltando meus passarinhos Você vai pagar pelos meus passarinhos E que por acaso o senhor tava pagando eles pelo cárcere privado Porque eu conversei com eles, viu? Não tinha folga, não tinha férias Tava comendo uma picha de rei murcho E tem mais Se o senhor conversar mais médio, eu li pro Ibama Deixa que eu não sabia nem como era que ia entrar em contato com o Ibama Se ligava, se mandava mensagem Se saia gritando no meio da rua Ibama Aí eu botei terror Então ainda argumentou Disse, mas esses passarinhos são permitidos a criação Eu digo Puxei a ficha de tudinho Tudo de menor, entendeu? Aparentemente fazendo uso de drogas E outra Era um azulão e um pintacigo É legal manter preso Pode não Ele, nossa, você entende mesmo de pássaros, né? Eu digo, claro Eu vejo de longe, seu Zé Quando a espécie é usadora de pó Seu Zé, me diga uma coisa Por que o senhor mantém os bichinhos presos? Isso é uma judiação Ele, não é porque eu gosto de sentir na natureza Eu digo, e por que o senhor não remorar dentro do urmado? Nadar com o jacaré Limpar o rabo com o tiga Garanto que o senhor vai sentir a natureza por um mal de dia